Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a principal novidade na gameplay do EA Sports FC 24, algo que vai trazer muito impacto ao jogo em si, que a gente vai ter que pensar bastante na hora de organizar os nossos times, jogadores, vou explicar tudo em detalhes e você vai entender, é algo bem legal aí que com certeza vai ter um impacto bem positivo no jogo, beleza? Então, antes de eu começar com as informações, não esqueçam do like, de se inscrever no canal e vamos nessa! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil, o link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom rapaziada, logo de início eu quero falar pra vocês aqui desse exemplo, playstyle chute colocado, percebam que o playstyle basicamente vai ser uma característica do jogador, a gente vai poder mexer muito com isso no EA Sports FC 24, eu vou voltar aqui e vou mostrar mais uma vez. Aqui nesse exemplo da esquerda, o jogador tá fazendo um chute colocado sem ter o playstyle chute colocado, que é a característica, e o chute vai pra fora. Já no exemplo da direita, o jogador tá fazendo um chute colocado e ele tem o playstyle finesse shot, que na tradução é chute colocado. E no exemplo da direita, com o trade, com o playstyle, ele faz o gol. No exemplo da esquerda, a bola vai pra fora, tá? Então o finesse shot nada mais é do que um boost na curva, nas notinhas de curva do jogador, por isso que a bola faz essa curva saindo do goleiro e encontrando o gol, né? Fazendo esse arco aí, tá? Mas em direção do gol. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui rapaziada, os 36 playstyle que a gente vai ter no EA Sports FC 24. Vou explicar cada um deles, vocês vão ver que fazendo algumas combinações, isso tem tudo pra ser muito quebrado, tá? Isso sim vai ter um impacto muito grande na jogabilidade do EA Sports FC 24. Se liguem só. Bom, falando sobre os playstyles, tá? Teremos 36, como eu disse. E vamos começar pelos 6 de defesa. O primeiro é o bloqueio. Isso aqui é bem simples. Jogadores que tem esse playstyle bloqueio, eles vão ter facilidade pra bloquear uma finalização, tá? Uma coisa importante rapaziada, a gente vai poder adicionar playstyle aos jogadores no Ultimate Team, no Pro Clubs e no modo carreira, tá? E assim rapaziada, uma coisa que eu acho que vai ser bem legal, por exemplo, no FIFA 23, vou dar o exemplo do Haaland, tá? O Haaland, ele tem uma cartinha, pelo menos a carta ouro, não tem um chute colocado bom, o chute colocado é ruim. Então quando eu tô marcando o Haaland, eu sei que o chute colocado da carta não vai ser muito perigoso. Tô falando da carta ouro, carta base, tá? Então eu não preciso me preocupar em marcar o chute colocado do Haaland, porque na maioria das vezes não vai sair muito bom. Na maioria das vezes, tá? Porém, no EA Sports FC 24, a gente vai poder adicionar esse playstyle chute colocado ao Haaland, por exemplo. Então eu não sei o playstyle que o meu adversário tá usando no jogador. Um jogador que não tinha uma característica, ele pode passar a ter. Então isso vai ser muito legal na hora de quebrar a cabeça pra montar os times. A gente vai poder montar de acordo com o nosso jeito e isso vai surpreender os adversários muitas vezes, tá? Então eu achei sensacional. Voltando a falar sobre os playstyles. Temos aqui em defesa força, que isso aqui também é bem explicativo, né? São jogadores que em combates e duelos físicos, eles vão ter vantagem por ter esse playstyle, tá? Jogadores com interceptações. Esse daqui também é bem simples. É um jogador que vai ter facilidade pra roubar uma bola, pra cortar um passe. Por exemplo, sei lá, a gente tentou dar um passe e tem um defensor que tem o playstyle e o interceptação. Ele vai ter mais facilidade pra interceptar esse passe no meio do caminho, tá? Um contra um. Isso daqui é uma situação de defesa, né? Quando a gente tá controlando um zagueiro contra um atacante ou mais, ele tá numa situação de um contra um ou... É um contra um, né? Então é um, não tem como ser mais de um, né? Então a gente tá marcando com um zagueiro, marcando um atacante, mano a mano, esse zagueiro vai ter um boost nas notas pra conseguir fazer essa marcação e sair bem numa situação um contra um. Carrinho preciso. Esse daqui é um boost nas notas do carrinho em si. Pra quem não sabe, mano, no FIFA 23, jogadores que tem algumas características, eles ganham impulso nas notas. Como, por exemplo, o chute colocado no FIFA 23, o jogador ganha um impulso em curva. Então, por exemplo, o cara tem 60 de curva, mas ele tem a habilidade chute colocado, isso vai aumentar 20 ou 25, se eu não me engano, na curva, tá? E no playstyle vai ser muito parecido, eu acredito, tá, rapaziada? Bom, antecipação, esse daqui, por exemplo, assim, a gente tem um zagueiro e a gente tá fazendo a marcação de um atacante. Só que isso daqui, a gente, na verdade, conta antecipação, galera, esse daqui é bem interessante. Esse daqui vai ajudar muito a CPU a fazer uma antecipação automática. Quando tem um atacante, o zagueiro pode sair de trás do atacante pra antecipar e roubar a bola, tá? Lembrando que os playstyle só vão funcionar pra nova geração de consoles. As principais novidades do eSports FC 24 só vão estar na nova geração. Playstation 5, Xbox Series e PC. Na minha opinião, velhos, quem tá no Playstation 4, eu acho que valeria a pena tentar buscar um Xbox Series S, que custa em torno de R$1.900 atualmente, né? E o Playstation 4 é um console de R$1.400, R$1.300. Então, eu acho que se eu não tivesse o PS5 aqui, eu iria atrás de um Xbox Series S, porque o jogo da nova geração é bem melhor, tá? Apenas um comentário. Beleza. Aqui na parte do físico, galera, acrobata. São jogadores que vão ter facilidade pra puxar uma bicicleta, dar um voleio, pra tirar uma bola da defesa, talvez. Sei lá, ele vai tomar um lançamento nas costas e ele vai lá e puxa uma bike pra tirar a bola. Cara, não é algo muito comum, né? Mas tem zagueiros que fazem, né? Façam bola de bicicleta ali, lateral, enfim. Serve tanto pra defensores e atacantes. Mas o playstyle aéreo, esse daqui são jogadores que vão parar no ar pra cabecear a bola, né? A gente pode ver as asinhas aqui, né? E a bola, né? Claro, isso é só um jeito de falar. Mas são jogadores que vão ter um bom impulso, tá? Uma boa impulsão. Chute de trivela. É jogador que vai chutar de três dedos, né? Incansável. Esse daqui é um playstyle físico. Basicamente, jogadores que tem um estilo de jogo do Kanté, assim, que correm o campo inteiro, vão ter esse playstyle. Agilidade. Esse daqui tem tudo pra ser bem quebrado, tá, rapaziada? Por quê? Atualmente no FIFA 23, muitos jogadores que tem boas notas, eles acabam não sendo muito bons de usar. Por quê? Porque eles são jogadores pesados em game. A gente pode pegar um exemplo, sei lá, do Rivaldo, que é bem técnico, mas é lento e muito pesado. Mas tu pode dar um boost no pace do Rivaldo. Ainda assim, ele não vai se comportar muito bem em game, porque ele vai ser meio pesado. Só que com esse playstyle agilidade, eu acho que muitos jogadores que não eram utilizados vão passar a ser justamente por ter esse playstyle agilidade, tá? Então é algo pra gente ficar muito ligado no Wii Sports FC 24. Lançamento longo. É jogadores que tem um arremesso de lateral longo. Lançamento longo do goleiro, tá? Agora a gente vai pros playstyles de goleiros. Lançamento longo é um goleiro que vai fazer reposição com a mão e vai conseguir jogar a bola longe. Goleiro que joga com os pés, playstyle interessante. Interceptação nos cruzamentos. É um goleiro que vai sair bem de soco na bola, né? Ou encaixando ela sempre que tiver um cruzamento. Velocidade na saída. São goleiros que vão sair rápido do gol pra conseguir diminuir o espaço do atacante. Aumento no alcance. Goleiros que vão ter uma boa envergadura pra fazer a defesa. E reflexos rápidos. Goleiros que vão reagir rapidamente, tá? Beleza. Avançando aqui para os próximos. Playstyle de finalização. Aqui a gente tem força no cabeceio. São atacantes que vão cabecear forte, né? Ou zagueiros. Chute colocado. Ó, uma coisa legal aqui, tá, rapaziada? Por exemplo, a gente pode combinar, fazer uma combinação pra ter um jogador com uma característica exclusiva. Por exemplo, a gente tem um atacante lá no clube que é alto pra caramba. Tem boa velocidade e tem boa finalização, boa agilidade, mas o cara cabeceia muito mal. E eu quero que ele cabeceie bem. No eSports FC 24, a gente vai poder botar esse playstyle força no cabeceio. E se o cara não tem uma impulsão muito boa, a gente pode botar aqui, ó, o playstyle aéreo. A gente vai ter uma combinação, né, de aéreo, então ele vai ter uma impulsão boa, e mais o força no cabeceio. E a gente pode moldar o jogador ao nosso estilo. E isso acaba sendo bem legal, tá, rapaziada? Bom, o chute colocado eu já mostrei pra vocês, é jogadores que vão chutar bem, né, o chute colocado. Chute de cobertura é a clássica cavadinha. Folha seca é aquela batida do 7 e 7, que a bola faz uma curva, vai variando, né. Isso aqui é muito bom pra cobrar faltas. O powershot, que é o chute forte em si, né. Então, sei lá, o Vini Jr. é um jogador que ele não tem um chute forte, não tem uma finalização muito boa. A carta base, tá? E se a gente pegar o Vini Jr. cartinha ouro com uma força do chute baixa, colocando esse playstyle, pode consertar o principal problema da carta, que é justamente a força do chute, tá? Então, algo bem legal também. Depois temos os playstyles de passes. Temos passe em profundidade, que é o jogador que vai ter aquele triângulo bacana ali, né, pra ganhar, pra botar o centroavante pra correr, né. Passes incisivos. Esse daqui vai ser aquele jogador que tem aquela pifada, né, que a gente chama no futebol. Que é aquele jogador que dá aquele último passe pra deixar na cara do gol. Passes longos. Jogadores que viram bem o jogo, né. Tic-tacas. São jogadores que vão ter facilidade pra jogar de primeira, pra receber a bola e já, pum, de primeira já dá o passe e tem uma boa precisão, né. Que é o Iniesta, o chave da vida. Recebeu a bola, pum, já dá o passe de primeira e tem uma boa precisão. Cruzamento antecipado. É o jogador que consegue cruzar de primeira e com perfeição, né, com qualidade. Controle de bola. Agora os play styles de controle de bola. Primeiro toque. São jogadores que vão ter facilidade pra controlar a bola. Recebe a bola e ela já, pum, já gruda no pé. No primeiro toque eles vão ter um bom domínio, tá. Firula, rapaziada, que Firula, eu acredito que isso daqui esteja incluso passes, tá, com Firula, domínio com Firula também. Porque controle de bola, o domínio faz parte do controle de bola, né. A gente primeiro domina pra poder controlar ela. Então, a Firula se encaixa nisso daí. É a prova de pressão. É aquele jogador que, mesmo muito pressionado pelos defensores, o defensor tentando puxar ele, ele vai conseguir controlar a bola na elegância. Tipo o Messi, né. O Messi, ele é baixinho, mas mesmo muito pressionado por dois ou três jogadores, ele consegue manter a bola colada no pé. Então, essa é a prova de precisão. Velocidade com a bola. São atacantes que vão conseguir correr rápido com a bola no pé e manter ela sobre o controle dele, né. Porque tem muitos jogadores que não vão conseguir correr rápido com a bola ou então vão perder o controle dela quando acelerarem mais. Jogadores com esse play style vão conseguir fazer isso, tá. Técnico, rapaziada. Aqui no técnico, basicamente é um jogador estilo Tony Cross, assim, que a bola, que ele vai conduzir a bola elegante, né. E o malandragem, rapaziada. O malandragem tem no trailer da EA. Mostra o Vini Jr. dando um chapéu, drible novo ali, né. Então, o malandragem, basicamente, é jogador estilo Vini, assim, que vai pro um contra um, que aplica dribles desconcertantes, tá. Basicamente, vai ser jogador que vai ter facilidade pra fazer isso, pra ter uma precisão nos dribles desconcertantes, ok? Bom, expliquei todos os 36 play styles do EA Sports FC 24. O vídeo ficou um pouco longo, mas tenho certeza que é um conteúdo bem legal e eu quero saber a opinião de você sobre tudo isso, beleza? Não esqueçam de comentar. Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.